Olá galera do YouTube, estamos de volta com mais um vídeo de Oficina 3K AutoZone Faça Você Mesmo No vídeozinho de hoje eu vou estar apresentando pra vocês aqui a terceira parte do vídeo da reforma do nosso Fusca Bom galera, eu confesso pra vocês que eu tô bem animado, porque graças a Deus as coisas até, tipo assim, a gente tá conseguindo desenrolar Conseguindo fazer as coisas, tipo, um pouco mais fácil até do que eu esperava Porque como vocês sabem eu não tenho experiência nenhuma no ramo Já vou adiantar pra vocês que a solda que nós estamos usando no momento é solda elétrica mesmo Estou usando uma inversora, uma inversorazinha que eu tenho aqui em casa da Balmer A gente tá soldando com 60A apenas, bem baixo, pra não tá queimando muito a lata, entendeu? Pra não tá furando também, né, essa coisa toda, mas tá dando super certo Bom galera, já chega aí, já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber nossas notificações e bora lá pro vídeo Bom galera, de volta aqui, vou estar mostrando pra vocês como anda o projeto Como vocês podem ver, ó, nós arrancamos o fundo de um lado só Eu arranquei o fundo todinho de um lado só Aí, no ato de arrancar o fundo, nós tiramos a rebarba que fica, né Arrancamos com a talhadeira mesmo, uma rede de talhadeira, tá Não jogamos maçarico nem nada Aí acabei cortando essa ponta aqui O erro que eu cometi aqui, eu acabei cortando aqui Coisa que não deveria, deveria ter sobrado Uma ponta aqui de um centímetro e pouco, a dois centímetros, igual tem no resto Mas cortei, mas tenho de menos, depois a gente resolve Aí cortei tudo, limpei Passei a escova de aço Aí depois eu vou passar aqui um convertedor de ferrugem antes de soldar Pra ficar a parada caprichada Chegando aqui atrás Eu não lembro o nome dessa peça aqui Acho que é estriguilho, uma coisa assim Não sei o nome direitinho não Ela estava bem podre Aqui ó, como vocês podem ver Ela é bem podre E é de lata, né, uma latazinha normal O fundo aqui estava original, tá Não dá pra vocês perceberem, mas o fundo estava original Aí o que eu fiz Peguei um pedaço de ferro U Quem conhece de estrutura metálica sabe o que é Aqui ó, dá pra ver Um pedaço de ferro U Cortei E fiz uma peça nova Como vocês podem ver E coloquei no lugar Só falta fazer Esse furo aqui Depois eu vou estar fazendo, né Só falta fazer esse furo Mais o que? Aí como eu disse pra vocês Eu estou soldando ela aqui com solda elétrica Ó A solda não está bonita Mas eu nunca soldei Nunca tinha pegado na minha vida assim pra soldar mesmo De verdade Aí graças a Deus eu estou conseguindo desenrolar Estou fazendo aqui a soldinha Eu, Anderson Está indo tudo bem Aí fizemos Aí botei ela mais ou menos lá E dei um pingo de solda aqui pra firmar E soldei ali Aí a gente pega e solda Depois desbasta E quando fica muito esburacado A gente enche de novo E vai desbastando Sem problemas Com... Usando 60A da máquina Como eu disse a vocês Bom Vou mostrar aqui as peças que nós fizemos Eu fiz O fundo Esse é o fundo Esse aqui está praticamente pronto Só falta eu cortar Eu tirar mais um centímetro dele aqui assim Porque ele está um pouco grande Eu estou usando chapa de 2 milímetros do alvonizado É uma chapa super grossa Vai acrescentar peso ao carro, tá? Tipo Tem gente que comenta Ah, vai ficar pesado isso aqui Realmente Vai acrescentar peso ao carro Eu não sei Tipo assim De 100 quilos No final Acho que uns 100 quilos Ou mais Mas vai ser uma coisa Que vai ficar duradoura E... Fiz também Essa borda aqui Eu fiz de... Metalon 50-30 Que no caso É de 5 centímetros Por 3 Vou estar colocando aqui Pra você estar entendendo Onde ela vai Ela vai mais ou menos Ela vai aqui, ó Ó Como vocês podem ver Mais ou menos isso aí Ela vai substituir Substituir Essa partezinha aqui, ó Que ela... Essa aqui É uma espera aqui Que a carroceria É colocada em cima dela No caso, né? E parafusada Aí eu tô substituindo Por aquele metalon O processo ali Não é muito difícil Pra tá fazendo Depois eu vou ver Se eu gravo um videozinho Mostrando pra vocês Aqui, ó Não sei se vocês já viram Ó Um processo Você vem com Com a máquina Corta ela daqui Até aqui embaixo Aí você faz vários cortezinhos E aí você consegue dobrar A parte do fundo A gente nem corta, ó Só a parte Um lado Você corta daqui Vai correndo até aqui embaixo Dos dois lados assim Você passa o disco nela Aí eu fiz aqui Uns 4 ou 5 cortes E depois enchi de solda E como eu disse Eu fui soldando Aí ficava esburacado Eu ressoldava Esmerilhava Aí eu acho que a peça Ficou legal Pra pessoa que tipo Nunca soldou na vida Ficou bem legal É, como eu disse Mesmo sistema Usando um eletrodo A 60 ampere na máquina Usando amperagem de 60 ampere O ideal é você usar uma inversora Porque ela tem precisão E tem jeito de você baixar a potência Se você usar uma besourinha Provavelmente não dá Uma potência muito precisa Podendo prejudicar o seu trabalho Eu vou dar uma paradinha aqui E vou botar aqui o fundo Mais ou menos Pra vocês terem noção Do que já foi feito Ok? Eu não vou Tipo Soldar o fundo Eu vou só Montar aqui Pra vocês terem uma noção Já volto pra mostrar Pra vocês como ficou Bom galera De volta aqui Eu encaixei as peças no lugar Como vocês podem ver O fundo E a barra aqui Dá pra vocês terem a noção De como Mais ou menos Como vai ficar montado Bom Pra poder cortar o fundo Nós fizemos Molde de papelão E acabamos deixando Sobrando ferro Na verdade Tipo Acabou que a gente deixou Sobrando em excesso Como vocês podem ver Os três dedos de ferro Ficou em excesso A chapa Não tem jeito Nós somos tipo Inexperientes Então a gente fez o que? Melhor trabalhar com excesso E depois tirar Do que faltar E ter dor de cabeça Aí ficamos com esse excesso Mas no próximo fundo Nós vamos usar esse aqui Pra moldar O outro No próximo fundo A gente já vai corrigir E vamos ter menos perda Aqui No cantinho Eu optei por não deixar Tipo assim Por não fazer igual lá Igual ao outro lado Como vocês podem ver Porque aqui Eu posso estar botando Uma bateria maior Esse carro vai ter som Aí se eu precisar Eu consigo botar Uma bateria maior E esse acabamento quadrado Ficou bem legal E De repente Depois que estiver Tudo soldadinho Eu vou estar colocando Uma chapinha aqui Daqui Até aqui Pra dar um acabamento Legal nessa parada Ah Um detalhe Vocês estão vendo Esse amassado aqui Perfeitinho amassado É tipo Eu não sabia o que fazer Mas depois acabei chegando Na conclusão Como nós fizemos Esse amassado Dá pra vocês verem aqui A marca Eu peguei uma esmerilhadeira Fiz o risco certinho E fui passando a esmerilhadeira Em cima do risco Até mais ou menos A metade da chapa E aí depois eu apoiei Essa ponta aqui em cima E Amassei Tive que usar a marreta Tá Porque essa chapa é bem grossa Como vocês podem ver Usei a marreta Mas acabou que Como vocês podem ver O acabamento ficou muito legal Ficou bem retinho Ficou Ficou maneiro mesmo Aí aqui no caso Depois nós vamos Estar soldando aqui 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 Dando uns pingos de solda E Também vou dar uns Pingos de solda Aqui também Nessa juntinha aqui Porque como eu disse Como eu dobrei ela Eu esmerilhei Depois dobrei Talvez Talvez não né Ela enfraqueceu um pouco Então eu acho que Vai ser mais seguro Eu dar uns pingos de solda Aqui né Tipo Pra poder reforçar Pelo menos alguns pingos Eu vou dar Mas isso aí eu mostro Depois estiver pronto no lugar Como eu disse aqui Tipo Vamos fazer a chapa Vou tampar esse buraquinho aqui Que eu quero que o acabamento Fique bem legal Bom galera Eu não sei Quanto a vocês Mas a nível de Amador Quem nunca tinha feito Eu estou muito satisfeito Realmente Fiquei muito satisfeito mesmo Com o que a gente está conseguindo fazer Tá tipo Superando as minhas expectativas Bom E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí Estejam gostando do projeto Tenham gostado aí da dica Sei que tipo Não é muita coisa Não falei muito no momento Tipo Mas A gente estava trabalhando Com Com hipótese Então estávamos estudando Tipo a solda Que a gente poderia fazer Essa coisa toda E Tudo teoria no caso né Então agora Eu posso passar pra vocês A informação Na prática E é isso aí Eu acho que Ajuda bastante Você ter tipo Certeza do que você está fazendo Bom Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Se inscreva aí No nosso canal Ative o sininho Para receber nossas novas notificações E até a próxima Tchau 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 Tchau